Fala rapaziada, vamos de Ferrugem, um casal. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanha aí. Fala rapaziada, vamos de Ferrugem, um casal. É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo do vídeo tem um link, esse link é o link do nosso curso. É um curso completão, sem enrolação, beleza? Pra você iniciante ou pra você que já toca. Temos cursos de batida, arpejos, formação de acordes, entre outros mais. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar aí no direct, no Instagram do Cicinho, do Cavaco, que ele tá aí pra dar todo o suporte que vocês precisarem. Beleza? Forte abraço, até mais.